DT TV notícias, notícias e informações de Nepomuceno e toda a região. Então, hoje dia 5 de novembro de 2020, hoje é quinta-feira, primavera brasileira com temperatura de verão. E você vai ver agora na DT TV e na TV Expansão Cultural, o canal 51.1 e pode acompanhar também pelo YouTube e pelo Instagram. A operação Impacto 4 da Polícia Militar de Minas Gerais acontece em Nepomuceno. Um traficante foi preso e um traficante que tem passagens em diversas cidades da região. Delegado, doutor Moacir Neto, fala sobre importante prisão em Nepomuceno. E entrevistas com candidatos a prefeito de Nepomuceno acontecem na DT TV, aconteceu na terça, na quarta, hoje, na quinta e amanhã também. Estas e outras notícias a partir de agora no DT TV Notícias. Covid-19. Diversos países da Europa estão tomando decisões drásticas em relação à segunda onda da doença, do coronavírus, do Covid-19.